Em 2023, 485 apenados tiveram direito à saídinha de fim de ano aqui no estado de Rondônia. Do total, 10 apenados não retornaram e são agora considerados foragidos da justiça. E existe um projeto de lei, inclusive, que é inepsível que o Pachecão, o nosso presidente do Congresso, não vai colocar para andar isso. Para acabar de vez com essa história de saídinha. Cá entre nós, não justifica, não tem nada que justifique, não tem nada de ressocialização em cima desse ponto específico. Quer dar o benefício? Sei lá, de forma meio grosseira, vou dizer aqui. Reduz a pena, mas na sua totalidade, se tiver um bom comportamento, ao invés da saídinha, que ocasiona tantos problemas, é um completo absurdo. Aqui no estado de Rondônia, nós tivemos esta informação, que 10 apenados estão na condição de foragidos agora. A reportagem da Band traz mais informações. As famosas saídinhas são benefício para presos com bom comportamento e que já cumpriram parte da pena, além de estarem em regime semiaberto. Em 2023, 549 apenados rondonienses tinham direito ao benefício, mas apenas 485 saíram. 485 presos saíram no estado inteiro e apenas 10 não retornaram, o que equivale a aproximadamente 2%. Dos 10 detentos que não retornaram aos presídios durante a saídinha de fim de ano em Rondônia, 4 são de Porto Velho e 2 de Cacual. Os demais são das cidades de Ouro Preto, Cerejeiras, Rolim de Moura e Vilhena. Desde então, eles são considerados foragidos da justiça. A partir do momento que não retornam na data determinada pelo juízo ou pelo estabelecimento dos penais, a pessoa é considerada foragida, é inserida no processo de execução penal da pessoa e ela passa a ter o mandato de prisão expedido pela Vale de Execuções Penais daquela comarca. A saída temporária é prevista pela Lei de Execuções Penais 7.210, de 1984. A lei concede o direito da saídinha aos presos que cumprem os seguintes requisitos. Ter bom comportamento atestado pelo seu histórico junto ao diretor do presídio e aprovado pelo Ministério Público, cumprem pena em regime semiaberto, cumpriram um sexto da pena e sejam réus primários, ou seja, tenham cometido o seu primeiro crime. O ideal seria que todos retornassem, mesmo com um percentual de 2%, que é muito baixo. Nós tivemos quatro pessoas que não retornaram na capital e as outras seis distribuídas pelo Estado. Então o índice seria muito bom. O ideal seria zero, mas 2% é um índice muito bom de retorno. Eu acho que tem que ter a celeridade justamente na tramitação desse projeto de lei que já existe lá no Congresso para definitivamente encontrar outro meio, porque esse já está provado ao longo da história que não é funcional. Meu amigo Alex aqui do estúdio acabou, inclusive, de fazer uma observação que eu já estava até pensando sobre esse ponto. Todas as vezes que a gente tem essa questão do benefício da saidinha temporária, o terror é instaurado. Vocês viram o que aconteceu recentemente aqui em Porto Velho? Coincidência ou não? Ah, só 10 não voltaram, mas quase 500 estavam com o direito, com o benefício. É claro, e eu quero acreditar, que a grande maioria deles estão buscando meios para voltar a conviver em sociedade, ou seja, para concluir o ciclo de ressocialização. Porque essa pena, nada mais nada menos, é um instrumento usado para fazer com que o cidadão compreenda que ele agiu de forma errada e que precisa rever o seu conceito de convívio com a sociedade e reestabelecer a normalidade e voltar apto a conviver com a sociedade. Acho que a maioria tem esse entendimento. Só que o problema maior é que a pequena menoria, minoria, olha, fazem coisas que a gente fica aqui, porque os caras não estão mais preocupados com nada. é o famigerado, não tem nada a perder. Então, é bom que se reveja isso o quanto antes. Acho que o único meio de acabar com esse problema é tendo o projeto de lei que, olha, extingue, não tem mais saídinha. Quer dar um benefício para o bom comportamento? Dê na pena total, para o cumprimento da pena, porque daí até o final vai dar para saber se está em condição ou não de viver em sociedade mais uma vez. O que é irônico, né? Tem casos de criminosos que mataram os próprios pais e tem benefício para sair no dia dos pais. Como é que é isso? Não dá para entender esse tipo de coisa. É uma situação bem delicada.